Não sei quanto tempo Ficarei perdido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Olha, eu já te amei Parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração E olhos a chorar Só queria olhar você Eu não acredito não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Amor, amor Só você me faz chorar Amor, amor Te dar amor Foi tudo que eu sempre sonhei Posso gritar Eu amo você Por amor Não vou te perder Ei, amor Vou sofrer assim Eu pego o meu violão Boto no meu carro E vou pro interior A estrada tá tão deserta Uma coisa certa Vou ver meu amor A lua ficou bonita A lua ficou bonita Tá me esperando pra me ouvir cantar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te olhar Quero te beijar Simone, tô com saudade Quero te olhar Quero te beijar O que você tem E não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar o calor Sou um comerciante do amor O que você tem E não pode me dar Eu também não posso comprar Mas vem trocar o calor Sou um comerciante do amor Eu tenho guardado no peito Uma coisa e não sei falar Pois não sei qual será a sua reação Pode machucar Eu sei que sou tímido Encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do meu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente Ter os meus pés no chão Olhar pra você De repente Falar lentamente Da minha paixão Mas puxa vida Alguém me faça um favor De falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu Que diabo de amor É esse que eu arranjei É esse que eu faço ? É esse que eu faço